Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, uma dica infalível que essa dica pode se transformar em duas dicas Uma dica infalível para você é pedir um outro cartão de crédito do Itaú Aquele cartão que você já está em mente há muito tempo, gostou daquele cartão e quer ele E aí uma dica para ser aprovado imediatamente Sem cair naquele análise e reanálise, análise e reanálise Fica lá o tempo todo, de vez em quando você vai lá no aplicativo e ainda está escrito em análise Então é uma dica infalível e essa dica pode se transformar em duas que eu vou falar durante o decorrer do vídeo Bom, se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, seu comentário, ok? Dúvida, a sua pergunta e se você não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal E aí clica no sininho para receber os novos vídeos e bora então falar sobre essa dica Bom, galera, é o seguinte, é muitas pessoas que tem cartões de crédito Sempre gostam de um outro cartão de crédito E se você já tem um cartão de crédito do Banco Itaú, é correntista do Banco Itaú Mas quer ter um outro cartão específico e você não sabe se você vai ser aprovado E como eu disse aqui no interior, anteriormente no vídeo É, cair em análise e reanálise É facinho você ser aprovado em imediatamente, ok? Bom, vamos lá, você é correntista do Banco Itaú Você tem o aplicativo da conta Itaú Você tem o cartão múltiplo ou não múltiplo do Itaú O que é que você vai fazer? Você vai logar na sua conta do Itaú Uma vez você logado, você vai lá no rodapé Vai estar escrito, tem a palavra escrito lá, produtos Tá, um bannerzinho escrito produtos Você vai clicar em produtos Uma vez você clicar em produtos, vai aparecer outros banners E um deles vai estar escrito em cartão Você clica ali no cartão, ok? Clicou ali vai aparecer os cartões que você tem E aí é o seguinte O que é que você vai fazer para que você não entre em análise ou reanálise, ok? Tem duas maneiras A primeira maneira é você clicar em algum cartão que você tem Se você tiver um, só clica naquele Se tiver vários cartões, escolhe aleatoriamente ali um E clique em pedir aumento de limite Quando você clicar em pedir aumento de limite Vai aparecer o cartão ou vários cartões que você tem Um em cima do outro ali Você pode aleatoriamente escolher qualquer um E aí se tiver um aumento de limite para você Aí você já pode retornar lá novamente em produtos, cartões E clicar ali, né? Produtos, cartões Clicou Vai aparecer pedir um novo cartão Aí você clica ali em pedir um novo cartão Uma vez que você clicar ali em pedir novo cartão Já vai aparecer o sistema Vai mostrar para você os cartões que está disponível Geralmente o que está disponível são os cartões que não é private label Ou seja, os que não tem nome de loja ou uma outra empresa no cartão Apenas Genuíno Itaú E geralmente os genuínos são os Clique, Mastercard ou Visa E o Black ou o Infinity e também o Signature Ok? Esses são os genuínos Ok? Bom, mas não é esse que você quer Mas você já sabe que você já tem um cartão ali Já pré-aprovado com limite X Aí o que você vai fazer? Você vai no seu navegador Tanto no computador quanto no smartphone Você vai digitar o cartão que você quer Uma exposição Você quer o cartão Ailton Senna Aí você vai clicar lá Cartão Ailton Senna Ok? Aí vai aparecer Você vai digitar cartão Ailton Senna Aí você vai digitar Vai aparecer lá no seu navegador Você vai abrir o site e vai pedir o cartão Ailton Senna E será aprovado em imediato Com o limite que você tinha Que você já tinha visto Pré-aprovado lá no aplicativo Ok? Bom, isso aí é uma dica de ouro Mas você é aquele camarada que nem eu Que aí eu não quero ter muitos cartões Eu quero ter mesmo um aumento de limite Aí você pode fazer o contrário Ao invés de você clicar em pedir aumento de limite Você pode clicar em pedir um novo cartão Aí você clica em pedir um novo cartão Uma vez você clicar em pedir um novo cartão Se estiver disponível lá É só você fechar tudo Voltar novamente nos cartões E pedir aumento de limite Lá, pedir aumento de limite E aí você vai mostrar O ou os cartões que você tem E colocar o limite ali Então olha só Olha que dica de ouro Para que o seu análise No novo pedido No cartão de crédito Fica lá Toda hora que você vai no aplicativo Tá lá Em análise Em análise Em análise Eternamente em análise Isso acontece muito Um mês, dois meses, três meses Em análise Até que um dia some ali de análise Então faça isso Para que você não fique com ansiedade Bom É uma dica muito boa Para que você Fique logo sabendo Se tem um cartão pré-aprovado Você faz isso Que eu falei para você Se você ainda tem dúvida Se eu ainda não expliquei Direitinho Por menor Tudo certinho Bonitinho Faça o seguinte Deixe o seu comentário Olha Não entendi essa parte Como é que é? Aí eu te falo lá Escrevo para você Lá no comentário Como é que é Tá bom? Dentro desse vídeo Dentro dessa explicação Que eu dei para você Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês Ah galera Na minha opinião É melhor ter um cartão de crédito Do banco Itaú Ou qualquer outro banco Com limite altão Do que você ter limite picado É tanto que o Itaú Tem lá Já No sistema dele Essa disponibilidade Para você jogar O limite de um cartão Para o outro Ok? Tu vai jogando O limite de um cartão Para o outro No entanto Bão ter mais do que Um cartão Com datas diferentes De datas de fechamento Da fatura Digamos que você tenha um cartão Mesmo que seja do Itaú Que vence no dia 10 Você coloca um Vence no dia 20 Que aí você faz rodízio Daquele limite que você tem Ok? Vai colocando um Tira para o outro E aí você vai prolongando Um pouco mais O pagamento daquela fatura Tendo dois ou três cartões Assim seria Nesse caso Assim seria jogo Mas se você Tem o seu pagamento Certinho Se é todo dia 5 Então Se é certinho Todos os 5 dias Você está com o seu dinheiro Nesse caso Coloca ali para o dia 10 Um cartão só É o suficiente Essa é a minha opinião Muito obrigado E boa sorte